Segundo estudos, segundo estudos, estudos, estudos científicos, quantas vezes um homem pensa em sexo por dia? Não vale pensar... Tem que pensar! Eu tô fora! Tô fora! Tem que pensar como homem! 19... 34... 42... Ou 55... Eu não valho porque eu só penso em estudos bíblicos! Eu sei... Só em estudos bíblicos! Só em estudos bíblicos! Bom... Noé e a arca... A arca é cheia de piranha! Eu não sei, mas eu acho que é 34! Quanto? 34! Por quê? Sei lá! Que eu chutei! Resposta absolutamente correta! Ah! Agora o chute! Também... Também a mulher foi casada... A mulher foi casada 19 vezes, né? Se a mulher entender um pouco de homem, quem entenderá, né? Barbaridade! A mulher ganha... 90 mil reais no chute! Meu Jesus!